Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O artilheiro de 57 anos renova contrato com o clube da segunda divisão. Ele acaba de renovar seu contrato com a Oliveirense, time da segunda divisão de Portugal, por mais uma temporada. Acidente grave é incrível virada na vida de um jogador de futebol após um acidente devastador. Cazu, fez história no futebol mundial em 5 de março de 2017, quando se tornou o jogador mais velho a jogar futebol profissionalmente, entrando em campo com 50 anos e 7 dias, 48 horas mais velho que o recordista anterior, o inglês Stanley Matheus, que estabeleceu o recorde em 1965. Homem do Jogô Jogador, fez três jogos pelo Oliveirense nessa época, numa das quais foi eleito o melhor jogador em campo na vitória por 4-3 sobre o Leixões na última jornada do campeonato, enquanto Miura também defrontou o Torrense e o acadêmico de Viseu. Divisão com 43 pontos, não conseguindo apuramento para a elite do futebol português. Miura teve uma longa carreira no futebol japonês.